Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre gráficos. A ideia não é ensiná-lo a montar os gráficos. A ideia é a gente discutir que tipos de gráficos são pertinentes em determinadas situações e que tipo de gráficos não vale a pena serem construídos em outras situações. Por que eu falo isso? Normalmente desenhar o gráfico, montar o gráfico, a maioria das pessoas consegue fazer. Eu vou lá no Excel ou em qualquer outro software que me permita montar os gráficos, seleciono o meu conjunto de dados e seleciono lá o tipo de gráfico, gráfico de pizza, de barra, malinha, seja lá o que for. Só que a gente tem alguns tipos de gráficos que são mais apropriados em algumas situações e tem tipos de gráficos que são mais apropriados em outras situações. E é isso que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Então, para a aula de hoje, eu busquei na internet, em vários sites, vários tipos de gráficos. Então, todos os gráficos que forem da internet vão estar embaixo o link de onde foi tirado. E a ideia não é discutir se esse gráfico está certo ou está errado, porque tecnicamente todos eles estão certos. A ideia é discutir qual forma seria melhor para apresentar. A forma que está apresentada está boa ou a gente pode pensar em outras formas para apresentar o mesmo gráfico, para apresentar, desculpa, a mesma informação, de forma que a pessoa que vai olhar esse gráfico tenha um entendimento um pouco mais claro. Então, primeira coisa, o que a gente está chamando de gráfico? A gente está chamando de gráfico uma representação pictórica de um conjunto de dados. que, em geral, permite uma visualização de medidas ou valores de diferentes grandezas. Gente, a ideia do gráfico é ele ser auto-explicativo. Então, a pessoa tem que bater o olho no gráfico e entender aquilo que você está querendo passar. Se ela está perguntando, mas o que significa isso? O que significa aquilo? Isso significa que o teu gráfico não está claro. Então, a minha recomendação. Uma vez que você fez o gráfico, tira ele do contexto da tua apresentação, tira ele do contexto do teu relatório. Apresenta para alguém que não tem nada a ver com a história. De repente, teu pai, tua mãe, teu amor. Ok? E aí, pede para essa pessoa ver se ela está entendendo o que aquele gráfico quer dizer. Se a pessoa estiver entendendo, beleza, teu gráfico está bacana. Se ela fizer qualquer questionamento, quer dizer que alguma informação está faltando ou, de repente, o teu gráfico não está muito claro para aquele tipo de dado. Então, vamos começar com um gráfico de setores. Eu tirei aqui desse site, era uma pesquisa do IBGE, de 2014, sobre a formação do gestor municipal da educação. Então, a pergunta era, o secretário de educação do município tem qual formação? Então, ele é administrador, advogado, pedagogo, historiador, qual é a formação desse cara? E aí, no site, está este gráfico desta forma. Como que a gente olha um gráfico de pizza? O nosso olhar é levado para que ponto? Bom, a gente olha o gráfico de pizza da mesma forma como a gente olha um relógio. Então, eu vou olhar a partir desse eixo aqui e vou seguir no sentido horário. Então, as primeiras informações que eu olho são essas daqui. Então, administradora, advogado, assistente social. E aí, olha só, o pedagogo, que aqui é a parte de cor de rosa, 46,3%, que é a maior parte, a maior porcentagem dos gestores, ele está mais aqui embaixo. E aí, se eu quero saber, bater o olho no gráfico e falar, olha, o que mais aparece é pedagogo, nota que eu já tenho uma certa dificuldade. Porque eu vejo que é o cor de rosa, aí eu venho para a legenda e o cor de rosa está lá embaixo. Então, eu já tomo um pouquinho mais de trabalho para achar qual é a porcentagem maior de formação dos gestores. Tecnicamente, o gráfico está corretíssimo. Mas se eu quero que a pessoa que vá olhar, já bata o olho para a formação que mais apareceu e fazer uma discussão com relação a isso, qual que seria uma outra forma de apresentar esse gráfico? A gente pode apresentar da seguinte forma, tá? Então, aqui, porcentagem de municípios, então não necessariamente eu preciso do símbolo de porcentagem, mas nota que na hora que eu começo a olhar o gráfico, eu estou aqui, olha, o azul que mais apareceu. Então, pedagogo, 46,3%. E depois vem todos os menores e aí tem um novo grande aqui desse lado. Esse novo grande aqui, ah, perdão, aqui ficou faltando, o 0% aqui é o não informado, tá? Que poderia estar no gráfico, ou não poderia estar, mas eu já vou discutir. E esse 31,2%, na verdade, é aquelas outras formações que não necessariamente essas que estão aqui. Inclusive, gestores que não têm formação no ensino superior. Então, eu tenho 31,2% de outras formações que não são essas aqui especificadas. Esse 0% aqui, você pode me perguntar, mas esse 0 precisa estar no gráfico? Aí a gente precisa tomar o seguinte cuidado. 0%, teoricamente, assim, tecnicamente, você nem coloca no gráfico. O que acontece aqui é que todos os valores estão arredondados com uma casa decimal. Então, de repente, esse não informado aqui tem 3 pessoas em 3 mil, ok? Então, de repente, esse valor aqui é 0,01%. E aí, quando eu coloco o valor com duas casas, ele arredonda 0%, tá? Então, isso me leva a crer que existe realmente um conjunto aqui mínimo que acabou sendo colocado no gráfico. Então, notem que se a ideia é mostrar o que mais apareceu, eu coloco ele em primeiro. Eu reordeno o meu gráfico. Então, primeiro, a maior formação, 46,3%, pedagogo. Depois, a segunda maior formação, bacharel em letras. Depois, matemático, historiador. Nota que a administradora entra aqui na quinta categoria com 2,4%. Então, essa é uma outra forma de eu apresentar exatamente o mesmo gráfico. Tecnicamente, ambos estão corretos. E aí, o cuidado que se deve ter é o que eu quero destacar nesse meu gráfico, ok? Vamos lá, então, para um próximo gráfico. E esse daqui? Isso aqui é um gráfico? Nota que parece um gráfico de pizza, né? Então, eu tenho aqui, meio salário mínimo, 7,45%. Eu tenho aqui, de meio a um salário, 18,34%. E aí, separo aqui quantos homens e quantas mulheres estão nessa categoria. E vai dando a volta. Tecnicamente, isso daqui não é um gráfico. É o que a gente chama de infográfico. Ele parece um gráfico, ele fornece informações síntese. Mas eu tenho todo um layout aí, artístico, vamos colocar assim, nesse entorno. Então, esse caso aqui não é exatamente um gráfico. É o que a gente chama de um infográfico. Então, toda vez que vocês virem um gráfico com umas figuras, com desenhos em volta, nome, infográfico, ok? Está aqui também o site de onde foi tirado. E depois, quem quiser, pode dar uma olhada, que tem uma pesquisa muito bacana lá. Gráfico de barras. Gráfico de barras, a gente pensando aqui um gráfico de barras verticais. Eu tenho aqui as notas das redações dos participantes de 2005. Aí você olhando esse gráfico. Nota das redações dos participantes de 2015. Beleza, eu sei que é nota de redação e eu sei que essa pesquisa foi feita em 2015. Mas, qual redação que é? Nota que o título aqui, ele poderia ser mais claro. Por quê? Essa pesquisa aqui é a nota da redação do Enem. Como isso aqui foi tirado de um site, nesse site tem lá toda uma discussão falando sobre o Enem. Então, na hora que chegou no gráfico, tornou-se desnecessário colocar lá Enem. Mas, se eu pego esse gráfico e tiro do contexto, é importante que essa informação esteja lá. O que a gente tem aqui nesse gráfico de barras? Nota que eu tenho, ele colocou uma nota zero, separou aqui nota zero, e uma nota até 300. Então, essa nota aqui até 300, eu estou supondo uma nota de 1 até 300. Nota que a segunda barra é de 301 a 400. Então, eu não tenho dados, não tenho informações de 300 a 301, por isso que a minha barra está separada. Então, toda vez que o que eu estiver medindo aqui não for uma medida contínua, a gente coloca essas barras separadas. Por exemplo, eu vou fazer a avaliação do professor e eu tenho lá péssimo, ruim, irregular, bom e excelente. Então, essas barras, péssimo, ruim, regular, bom e excelente, são todas separadas. Se eu tenho uma informação que é contínua, essas barras podem ser juntas. E o legal deste gráfico específico é que ele mostra aqui uma certa distribuição normal. Então, a gente acabou de ver que a nota de redação no Enem em 2015 tem algo que se assemelha a uma distribuição normal. E a gente vai chegar nas próximas videoaulas a falar especificamente da distribuição normal. Então, segura as pontas. A informação está colocada aqui. Bom, a gente pode fazer, a gente pode fazer também um gráfico de barras deitado, um gráfico de barras na horizontal. E aqui a gente tem uma pesquisa sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e está linkado aqui as cidades com os maiores índices. E é uma pesquisa de 2013, tá? Então, aqui são os dados de 2013. E aí, esse índice é uma medida que vai de 0 a 1. Então, se a gente olhar aqui, o primeiro índice aqui, está a São Caetano do Sul, com valor de 0,862. O último índice aqui, que eu acho que é o vigésimo, está a Concórdia com 0,800. Ok? Só que, na hora que eu olho para o gráfico, olha só, São Caetano do Sul, a barra está enorme. Na hora que eu chego em Concórdia, a barra está o quê? 20%, um quinto do valor de São Caetano do Sul. Então, na hora que eu olho isso, dá a impressão que São Caetano do Sul tem um índice de desenvolvimento humano muito grande, e Concórdia tem um índice muito pequeno. Na hora que eu bato o olho no gráfico, me dá a impressão que Concórdia tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, o que não é verdade, porque ela tem um índice de 0,800, que está muito próximo do 0,862. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de apresentar. Tecnicamente, esse gráfico aqui, essa linha aqui, poderia não ser o zero, tá? Então, eu poderia pensar que isso é no zero, né? E o tamanho dela seria lá o 0,862. Essa linha, ela pode começar, sei lá, no 0,750. E aí, realmente, se é nesse, nessa escala, vamos colocar assim as diferenças entre um e outro. Só que, da maneira como está apresentada, se a pessoa não tiver o cuidado de realmente olhar os parâmetros e olhar os números, fica com a impressão que Concórdia tem um índice de desenvolvimento muito baixo, tá? Qual que seria uma maneira interessante de fazer, de colocar essas informações? Uma tabela, basicamente uma tabela. Se a gente omite toda essa parte do gráfico aqui, a tabela aqui, com os valores, já é suficiente para dar, para fornecer as informações que são pertinentes aí para fazer as análises, ok? Então, quando a gente vai fazer o gráfico de barras, a gente tem que tomar esse cuidado. Ou você começa no zero, né? Seja horizontal ou vertical, ou você explicita claramente que a tua escala está começando lá na frente. para não dar a impressão para o leitor como está sendo dado aqui, ok? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Bom, uma outra forma de apresentar o gráfico de barras é colocá-lo, digamos assim, duas informações de dois grupos diferentes, simultaneamente. Então, a gente tem aqui uma pesquisa feita com homens e mulheres. Então, a gente queria saber qual era a porcentagem, a gente não, perdão, né? O pessoal aqui do site queria saber qual que era a porcentagem de homens e mulheres em cargos de chefia. E aqui a gente tem a separação para os anos de 2012, 2013, 2014, 15 e 16. E aí, como foi criado esse gráfico? A barra inteira soma 100%, ok? Então, esse tamanho inteiro aqui, 100%. E aí, a gente coloca aqui mulheres, que está em vermelho, segundo a legenda, 39,5%. Então, eu pego 39,5% dessa barra e os homens, 60,5%. E aí, a gente faz, você começa a ver esse andamento 2012, 2013, 2014, 15 e 16. Então, o gráfico dessa forma me permite ver como é que foi andando essa relação de cargos de chefia entre homens e mulheres. Qual que seria uma outra forma de apresentar esse mesmo gráfico? Dá uma olhada. Se esse gráfico fosse apresentado desta forma, eu teria também a porcentagem de homens e mulheres em cargos de chefia em cada um dos anos. Mas aquela comparação do quanto foi para lá ou foi para cá, se aumentou homens ou aumentou mulheres, nota que fica mais difícil, né? Eu preciso olhar a barra dos homens, que são as azuis, então eu olho aqui, os homens estão aqui, aqui, subiu um pouco, desceu um pouco, subiu um pouco de novo, mais ou menos, né? E preciso olhar depois aqui também como é que aconteceu com as mulheres. Então, nesse gráfico aqui, se tivesse sido feito desta forma, poderia não dar a impressão que era aquela de comparar realmente como é que foi esse andamento, até tentar chegar para olhar, né, se há um equilíbrio ou não nessa composição aí de homens e mulheres em cargos de chefia. Então, a gente tem dois gráficos, ambos tecnicamente corretos, mas um com o olhar e o outro com o outro olhar. Agora, temos aqui um outro gráfico, a gente tem aqui agora uma curva, eu não tenho mais as minhas barras. Esse gráfico aqui, colocado assim, ó, comparação das médias por escola do Enem 2015, tá? Onde estão as médias? A gente tem que tomar o cuidado, porque olha só, eu vou olhar o gráfico, percentual do número total de alunos. Então, esse eixo Y aqui, esse eixo Y aqui é porcentagem de alunos. Esse eixo aqui, a gente está imaginando que são as notas, ok? E aí, aonde estão colocadas as médias? As médias estão aqui, ó. Por que eu falo isso? Que a gente tem que tomar o cuidado. Por que esse pico aqui, ele não é a média. Esse pico aqui é o ponto com a maior porcentagem. É onde tem maior concentração de notas. Não é a média, ok? Então, por isso tem que tomar bastante cuidado aqui. Muitas pessoas acabam lendo o título aqui, comparação de médias, e já olha, ah, isso aqui é a média, isso aqui é a média, isso aqui é a média. Pode ser induzido com relação a isso. Alguns vão falar assim, poxa, mas lê o gráfico. Tudo bem, a gente vai ler o gráfico, a gente vai olhar o gráfico. Mas, tem que tomar cuidado, porque às vezes a primeira impressão dá aquela... Aí a pessoa, peraí, mas tem que olhar de novo, olhar de novo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, a gente tem aqui a curva verde, ok? A gente tem a distribuição de notas no Enem 2015 para as escolas estaduais. E aí a média é 487. A curva amarela, nós temos aqui a distribuição para as escolas municipais. A vermelhinha é a privada, a azulzinha é a federal. E aí, o pessoal do site fez uma distinção aqui para o Instituto Federal Baiano, onde que estavam as notas do grupo, ok? Então, a gente pode também ter esse tipo de informação. Nota que aqui dá para comparar a distribuição, né? Porque a gente tem aqui as escolas estaduais, bem... a maior parte delas com as notas mais baixas, enquanto as privadas e as federais têm um deslocamento da minha distribuição um pouco para a direita. Então, esse tipo de gráfico me permite dar uma olhada nessa comparação, ok? Bom, gráficos de tendência, né? A gente tem o PISA, né? Que é uma avaliação internacional feita pela OCDE, com vários países, se não me engano, está em torno de 70 países. E aí, eles fazem uma pesquisa com diversas áreas de conhecimento. No caso aqui, está apresentado os dados de ciências. Então, a gente tem as notas do PISA, aqui no Brasil, ciências, e uma evolução dos anos 2002, 3, 4... Desculpa, 2002, 3, 6, 9, 12, 15. O PISA, ele acontece a cada três anos, e a primeira vez que ocorreu foi realmente no ano 2000. Notem que o nosso gráfico, né? Esse eixo aqui, ele não está começando no zero, né? Por que a gente sabe disso? Bom, porque esse tamanho aqui é 3,75, esse tamanho aqui é 390. E nota aqui o tamanho da diferença entre um e outro, né? Não é proporcional esse tamanho aqui. De qualquer forma, o nosso gráfico aqui poderia começar em qualquer outro valor que não fosse o zero. Não é problema. E acentuando, dando zoom aqui para essa tendência. A gente precisa tomar o seguinte cuidado aqui. Do ponto de vista técnico, de construção de gráfico, a gente não poderia emendar os pontos. Por quê? Porque eu tenho o valor da avaliação, 375 pontos no ano de 2000. Eu tenho o valor de 375 no ano de 2003. Eu tenho o valor de 390 no ano de 2006. Mas eu não tenho medidas aqui entre os anos para fazer essa ligação. No entanto, acaba sendo um costume, quando a gente faz essa série temporal, vamos colocar assim, fazer esse link para levar a essa visualização das informações. Para olhar esse crescimento, como é que foi essa oscilação. Mas do ponto de vista técnico, a gente não poderia emendar esses pontos. Embora, repito, em séries temporais, seja usual fazer isso para facilitar a leitura. Então, aqui eu tenho dados, informações de ciências. É uma única informação. Aqui eu tenho o mesmo tipo de gráfico de tendências. e aqui a gente já tem várias curvas. Então, eu tenho uma vermelha mais escura, uma vinha, vamos colocar assim, que é a curva do Brasil. A evolução, aqui no caso, é a evolução do IDH. Está comparado a vários países. E a gente tem aqui embaixo uma série temporal. Então, eu tenho a evolução do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. E aí, esse tipo de gráfico me permite olhar, ao longo dos anos, como cada país estava em relação aos demais. E esse gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico? Nota que agora a gente já tem vários elementos gráficos e artísticos aqui. Então, tecnicamente, isso aqui não é um gráfico. É o que a gente chama de infográfico. E esse daqui? Bom, esse daqui não é um gráfico. Isso aqui o pessoal já deve ter reconhecido, que é um eletrocardiograma. Ok? Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.